E aí galerinha abençoada, como vocês estão? Todos na paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Pessoal, estou iniciando um vlog aqui, hoje é sexta-feira à tarde e eu estou lavando um pouquinho de roupa. O que acontece gente? A nossa máquina parou de funcionar, o painel dela acende, mas ela não faz nada, só isso. Ela acende o painel, aí aperta o botão de novo e o painel desliga. Então, eu não sei o que pode ser. Como está frio em São Paulo, eu já estou bem melhor, pessoal. Obrigado, Deus abençoe vocês pelas mensagens, pelas dicas, já estou me sentindo muito bem. Não é Covid, tá gente? Que se fosse Covid eu teria algum sintoma a mais, eu já teria corrido para o posto, fazer exame de novo. Mas graças a Deus não foi, é um resfriado mesmo, essa mudança de tempo, eu trabalhando, fazendo as coisas, Vocês sabem muito bem que a minha imunidade não é lá essas coisas. Então, enfim, estou lavando um pouquinho de roupa ali, tem um monte de toalha na máquina. E como a máquina parou, ela já estava com essa roupa dentro, eu coloquei um amaciante, dei uma chunchada e estou torcendo na mão e vou para estender essa roupa. Tá pessoal, só não vou mostrar isso para vocês e vou estender essa roupa, tá bom gente? Mais tarde eu mostro alguma coisinha aí para vocês, nossa rotina aqui está meio bagunçada, olha como que está aqui na frente de casa ainda, a caixa está aqui, esse tempo que chove, muito frio não me ajuda a mexer na obra lá atrás, está tudo parado aqui também, mas essa semana que vai entrar agora não vai esquentar, ou melhor, não vai fazer tanto frio, mas vai dar para mim trabalhar. Está parado, tá? Do jeito que estava, do jeito que estava, ainda está, tá bom? Então, vou recolher essa roupinha que está aqui no varal, vou colocar as toalhas ali, a Cristal e o Max estão aqui, né? Fala oi, não quer falar hoje? Quando não é para falar, ela fala. Enfim, tá pessoal? Vou acabar de torcer aquela roupa ali, vou estender e daqui a pouquinho eu estou de volta com vocês, tá bom? Olha pessoal, ali ele fica aqui namorando, o chiclete, por enquanto é chiclete, né? Fica aqui namorando ele, só que o namoro dela é bruto, olha o tanto de pelo que ela arranca dele. Aqui, ali, ó. Né, Lili? Por que você faz isso com ele? Me diga. Hã? Eu fico com medo, né? Porque uma hora ela morde o focinho dele e machuca. E ele fica aqui, ele quer namorar, né? Mas não pode. Se os dois sem vergonha. A mora não chega nem perto. A Lili aqui é a dominante, né? Ela foi a primeira a chegar, depois do jubileu, né? Que teve o jubileu que a gente perdeu. Ela foi a primeira a chegar depois dele, ó. A gente vai dar uma mordida nele, ó. Ó, ó. Para com isso, menina. Que coisa feia, fica mordendo outro. Coisa feia. Bom, gente. Eu já acabei estendendo a roupa lá atrás. As toalhas, né? Aí agora eu tô... Vou enxaguar essa roupa preta aqui. Eu tô lavando na máquina, né? Chunchando. Como é roupa preta, não tá muito suja. Aí passei um sabão, esfreguei bem. E agora eu vou enxaguar e depois eu passo um amaciante e estendo, né? Aí eu vou colocar algumas toalhas ainda que sobraram de molho. Bom, pessoal. Eu tô voltando aqui. Me arrumei pra trabalhar. Tô saindo pra trabalhar agora, gente. E enquanto eu estava me arrumando, eu tava sentado no sofá com a Soraya conversando e escutei um barulho no quintal. Pois eu saí lá fora. A porcaria de um cachorro empurrou uma tábua que tem... Uma tábua não. Uma... Tem um negocinho que eu fiz um cercadinho ali pros bichos. Como o vizinho tirou a cerca dele de lá e não pôs de volta no lugar, o bendito cachorro empurrou... É tipo uma porta sanfonada que tem. Entrou e catou o coelho, gente. Pela segunda vez, é o segundo coelho que eu perco. O segundo bichinho que a gente perde não é pelo valor, não, gente. É pelo animal. Pelo animal. O coitado tava dentro de casa, aqui no cantinho dele, dormindo. Entrou o bendito cachorro por causa do vizinho irresponsável que deixou o quintal dele todo aberto e matou o coitado do coelho, gente. Eu tô... Eu já perdi as estribeiras. Eu perdi as estribeiras, eu fiquei muito nervoso. Enfim, pessoal. Aí o abençoado do vizinho deixou, largou o quintal dele aí todo aberto. O cachorro veio, entrou aí e matou o coitado do coelho. Mais uma vez, gente. Mais uma vez. Eu realmente estou indignado. Estou mesmo. Tô saindo pra trabalhar agora, pessoal. No decorrer do vídeo aí, a gente vê o que acontece, tá bom? Bora lá. Vamos pedir a Deus que seja uma noite tranquila. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. ter um baixo valor. Agora, o tambaqui depende, porque também, tanto pro aquarismo e, logicamente, no aquarismo ele vai ter mais valor. Pro abate, não, né? Então, se eu perco um peixe desse aqui, como eu já perdi outros, ou os catfish, ó, que tá aqui, ó, bonitão, ó, tem dois, tem esse aqui e o outro que foi pra lá. Não vale, é um prejuízo, então eu tenho que me precaver logo. E essa caixa de plástico, ela não segura a temperatura como a de amianto. Então eu tenho que fazer isso logo, tá, pessoal? Eu vou tá levando tudo isso aqui pra lá, vai ser tudo pintado, vai ficar bem bonitinho, tá? Logo, logo, isso aqui tá muito bem organizado. Relevem aí a sacolinha de lixo aqui. Tem bastante plantinha aqui, porque eu tive que liberar as tábuas lá da... das prateleiras das plantinhas, pra poder usar lá na construção lá atrás. Essa semana também eu vou encher essas colunas, se Deus quiser. Deus vai me dar força, eu vou conseguir fazer isso logo, tá, pessoal? É, gente, voltando ao assunto aí do nosso bichinho, né? Infelizmente ocorreu essa fatalidade aí. Confesso pra vocês que eu fiquei bastante nervoso no dia. Trabalhei com a cabeça pensativa no bichinho, né? Que não... O cachorro não tinha culpa, o coelho muito menos, porque tava dentro do meu quintal fechado. O cachorro entrou pelo quintal do vizinho lá, como eu falei, arrombou a paredinha que tinha ali, acho que ele sentiu o cheiro. Eu entrei em contato com o rapaz que falaram que era dono do cachorro, ele falou que não é dono do cachorro, mas o cachorro vive lá, e inclusive o cachorro também já tinha matado umas galinhas dele lá, ou seja, é um bichinho que já tem o costume de atacar outros animais. Infelizmente, pessoal, não posso falar pra vocês que eu fiquei satisfeito com o que ele falou, porque não adianta. A gente pega carinho pelos animais, quem acompanha aqui o nosso canal, quem realmente nos acompanha no dia a dia, sabe o quanto nós gostamos dos bichinhos, o quanto nós tratamos bem os que nós temos, e a realidade é que dá vontade de parar de criar, porque se for pra mim ter os bichinhos pra acontecer, que nem eu resgatei aquele bichinho lá de uma gaiola, que passou a vida toda sofrendo, pra trazer pra casa e ter um final desse, é complicado. Eu prefiro zerar a criação, ficar só com os cachorros, com os gatos e com os peixes, que não é predado, né? Assim, dessa forma. E eu não passo esses perrengues, gente. Se pelos peixes, que é os peixes que eu pego o carinho, imagina por um bichinho assim, que interage com a gente. Ali, só o que interage comigo é o tambaqui, que eu ponho a mão, ele aceita o carinho normal. Os outros não. Se com eles eu pego o carinho, imagina com um bichinho desse, que a gente chama pelo nome, ele vem, vem e come na nossa mão. É complicado, gente. É complicado, de verdade. Nossa criação aqui tá muito reduzida. Depois que eu acabar essa construção, eu vou ver o que que eu faço. Se eu vou parar mesmo, até com galinha. Eu não sei, gente. Eu não sei, de verdade, eu não sei. Eu tô muito desanimado, realmente, por questão dessas coisas que aconteceram. Enfim, esse vídeo tomou um rumo totalmente diferente. Eu não queria que tivesse uma coisa assim tão pesada no vídeo, mas infelizmente são coisas que acontecem e a gente mostra pra vocês a nossa realidade aqui todo dia. A gente mostra pra vocês. Aconteceu, deu bom? A gente mostra. Deu ruim? A gente também fala. Nós somos um canal bastante realista aqui com vocês. Enfim, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Essa semana ainda eu prometo pra vocês que vai ter vídeo de novo da construção. Vou pegar a firma aí, se Deus quiser. São Paulo vai entrar uma frente fria. Esse final de semana vai ser tenso pra trabalhar. Enfim, Deus abençoe vocês, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, tá? Tchau.